Oi, preciosidade, como é que vocês estão? Bom dia pra vocês. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, já vou começar hoje fazendo o nosso almocinho, né? Bem simples. Vou mostrar pra vocês o toque que meu esposo fez no fogão de lenha lá na casa da mãe dele, né? Aí o que sobrou, o pouquinho que sobrou, minha sogra me deu um pouquinho e eu estou requentando aqui. Aí eu estou fazendo aqui um arrozinho. E é isso a comida de hoje, gente. Aí aqui está o mocotó, nossa cara da minha sogra. Vai ser o almoço de hoje, só que eu não como o mocotó, gente. Não sei se vocês comem. Aí eu fiz o arrozinho, ó. Já está na primeira água. E vou estar fazendo fígado pra mim comer, né? Já coloquei até aqui de molho um pouquinho pra ver se amolece, porque eu não como o mocotó, né? E é isso aí. Eu vou limpar essa casa que está suja. E vou mostrar pra vocês também, ó. Nós recebemos banana lá da roça. Essas mexeriquinhas aqui que minha prima me deu. E essa tábua aqui, ó, de carne, bem pesada, foi meu cunhado que deu pro meu esposo, né? Que o irmão dele. Bem pesado, gente. Eita, não dou conta nem de levantar, acredita? Olha o peso que tem essa tábua enorme, gigante. É, tábua de carne, né? Ó. É um rapaz que faz. Nossa, que deve ter uns 30, 40 quilos aqui. Peso doido. E é isso, então. Eu vou estar limpando a casa, né? Fazendo almoço. Essa banana aqui também é sucemo de lá da roça. Esses óvios aqui, minha esposa tá juntando pra colocar, pra pôr, né? As galinhas, tá? Pra chocar. E é isso, gente. Ó, nossa macotãozinha tá aqui no fogo. E pode estar desligando ele. Então, eu vou fazer só um feijãozinho. Esperar o fígado emolecer, pra me temperar ele, a cebola, a cebola, alho. Eu gosto muito de fígado. E... E é isso, gente. Aí eu vou fazer também um... 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 Aí eu vou estar fazendo também batata cortadinha, né? Cortadinha e... Vou temperar ela e vou... Vou fazer. Então é isso, meus amores. Aqui, o sol tá quente, tá vendo? Ó, as galinhas flujonam, tá ali. Aí tem umas sementes que eu peguei de pitanga, ó. No vídeo anterior eu mostrei umas pitanga, né? Os pés de pitanga. Aí eu peguei a semente. Minha sogra me deu... Eu comi e peguei a semente, né? Ela está plantando. Porque, gente, é um gosto bem cítrico, bem excêntrico, né? Que fala. Muito peculiar. Então eu vou estar plantando pé de pitanga, que dá vários pegs, né? E é isso. Aí eu vou... O meu esponho. Já pegou umas folhinhas. O vento bateu a porta. As folhinhas de crajiru, ó. Pode estar secando. Quem conhece crajiru é uma planta abençoada, né? Que serve pra limpar o útero. Serve pra anemia. Ó, nós temos o pé aqui. Eu ganhei ele. Era bem pequenininho o pé, sabe? Eu ganhei ele porque eu tinha muita dificuldade de engravidar. Só que, na verdade, o problema era do meu esposo, né? No Eremi. Aí teve uma senhora lá da igreja que levou pra anemia. Aí limpou o útero dela e ela engravidou. Acredita? É muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. O dia que nós mudarmos, nós queremos levar uma mudinha. Se a gente for pra roça, né? É... Deus tá preparando tudo. Se a gente for pra... A gente vai levar uma mudinha. Pra agiru. Porque nós somos apaixonados por essa planta. E só tem na Amazônia, né? Esse cara girou. Ó, a única plantinha que restou aqui no nosso quintal. Ó, tinha várias plantinhas de remédio. A galinha fugiu, mas ela já pulou. Tinha várias plantinhas de remédio, mas... O que sobrou foi o boldo, né? Que galinha não gosta de boldo. Que é a marga. Ó. Olha que bonito. Foi o que sobrou, né? Foi esse pezinho de boldo. E esse aqui de cidreira, tadinho, ó. As galinhas detonam. Detonam. É muito bom galinha, mas... A gente não pode plantar nada que elas comem, né? Nosso pezinho de manga ali já tá brotando manga. Manga piqui, né? Uma delícia. E é isso aí, gente. Então... Nosso vlog super... Super curto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia. Bye! Tchau. Tchau.